E aí pessoas Mano eu vou ser sincero com vocês Eu sempre fui uma pessoa que não tem muitos passatempos tipo super legais Como por exemplo jogar bola ou ficar escalando árvores e essas coisas Eu sempre gostei na verdade de ficar só assistindo vídeos no Youtube Assistindo coisas que realmente mudarão a minha vida para melhor E que sempre aprendo muitas coisas boas Assistindo Gendelfia ao som de Sax Guy Claro, brincadeira eu nunca assistiria isso Só se for a versão de 10 horas Mano se tem uma coisa que eu não entendo nem um pouco São pessoas que dizem que tem um hobby em estudar E eu não tô falando de estudar para aprender inglês Tentar aprender como fazer o jogo São realmente estudar matérias de escola Isso pra mim é a coisa mais imperdiante para se fazer Mas eu admito que eu admiro essas pessoas que tem essa paciência toda Eu só tenho paciência para assistir Gendelfia ao som de Sax Tá bom tá bom para ele Mas não só essas pessoas eu acho estranho Tem ainda as pessoas que tem um hobby em trabalhar Tipo tá até tudo bem se você tem um hobby porque você gosta do que você faz no trabalho Tipo por exemplo um jogador de futebol Ele trabalha no que ele gosta Mas tem algumas pessoas que trabalham em mercado e essas coisas e ainda assim gostam Nada contra quem trabalha no mercado e adora Eu só acho bem estranho mesmo Mas eu acho que sou só eu que é bem preguiçoso mesmo Mano eu nunca tive nenhum hobby tipo que seja esportivo Eu sempre gostei na verdade de ficar correndo que nem um retardado Mas nunca nenhum esporte Tipo eu até já tentei jogar um tênis de mesa Basquete Mas em literalmente todos eu sou ruim E isso me desmotiva a fazer qualquer tipo de esporte Provavelmente Na verdade tenho quase certeza que eu vou ter um problema respiratório Ou algo do tipo quando eu ficar mais velho Ou vou ser só mais um sedentário mesmo Cara eu às vezes fico me imaginando quando eu for adulto É hoje que eu vou correr com determinação e sem nenhum tipo de preguiça Mas antes eu vou dormir um pouquinho Agora sim eu estou pronto Acho que já tá bom por hoje Mano sério eu acho que seria exatamente assim Porque além de ser sedentário eu sou bem preguiçoso Tipo muito preguiçoso mesmo E cara o único hobby que eu gosto mas ao mesmo tempo odeio É pescar Eu sempre vou bem felizão pescar bem de boas E quando chego vejo peixe dentro de balde cheio de sangue Criança pegando peixe e jogando no chão sujo E pessoas cortando as cabeças dos peixes na frente Dos outros peixes Enquanto fazem piadas e dão risadas Então é por isso que eu prefiro ficar assistindo Gendeufe ao som de sacs